Vai ajudar sim a você diminuir as dores no joelho, tá? A evitar até as dores no joelho. Mas não é aquele fortalecimento de sentar na cadeira extensora e só fazer a extensão do joelho, tá bom? Porque como eu falei, a gente tem que trabalhar a cadeia toda. Você tem que trabalhar o quadril, trabalhar a estabilização do seu tronco, você tem que trabalhar a estabilização do seu tornozelo. Tudo isso pra estressar menos o joelho. Porque você lembra que o joelho, a ação do joelho é a extensão do joelho e a flexão, né? Então é essa ação do seu joelho. Porém, é fazer isso e isso. Porém, na corrida, se esse aqui estiver instável, ele tende o joelho ir pro lado e o joelho ir pro outro. O quadril da mesma forma, se você pisa pra cá, pra cá, acaba forçando o seu joelhinho mais pra cá. Essa forçadinha de lado no joelho, tá? Vai forçar o seu joelho. E não é fortalecendo esse músculo que faz isso, que vai deixar ele desgastar menos aqui no colateral lateral. No caso aqui, do exemplo que eu tô querendo sugerir a vocês, tá bom? Então, se você vai trabalhar pra fortalecer o seu joelho, você tem que trabalhar a estabilização do seu corpo como um todo, tá? Pra você ter uma resposta rápida, pra forçar menos, que o seu joelho sai desse eixo de ação, de flexão e extensão. Esse eixo reto que ele trabalha, que ele foi feito pra isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho